Fala aí galera do canal Roducassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um diretor clássico. Ele também foi um ator clássico e como diretor, na minha humilde opinião, ele é melhor ainda do que ele era como ator e é um cara que sempre se reinventa, tá com 91 anos de idade e ainda tá fazendo filmes, então vale a pena homenagear com os 5 melhores filmes do diretor Clint Eastwood. Se você gosta de Clint Eastwood, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, ajude o nosso canal a crescer, comente aí no canal pra que o canal cresça e esse vídeo chegue a mais pessoas. Clint Eastwood fez o filme que é maravilhoso, é o filme Gran Turino que ele mesmo atua no filme, então aí já tava aquela transição dele parando de atuar e só sendo diretor, mas ainda tem alguns filmes que ele atua mesmo depois do auge dele como diretor. Gran Turino é um desses. Gran Turino conta a história de um cara que tem ali o seu carro, ele é um veterano e ele tá em uma cidade e tem ali um pessoal que mora no bairro dele e que ele não quer amizade com aqueles imigrantes, mas acaba criando um vínculo, tanto é que o garoto começa a trabalhar na casa dele e ele fica amigo da garota e as gangues locais vão fazer bullying e cometer aí atrocidades com essa galera que vai ter ajuda do Clint Eastwood, né? Não é aqueles filmes de Western dele que ele está apavorando geral, mas ali mostra no fundo que ele sabe o que tá fazendo. Referências a Taxi Driver na cena que ele faz a arminha com a mão, as referências de Taxi Driver aparecem em vários filmes e nesse não é diferente. Gran Turino tem vários motivos pra você ver e um deles é ver o Clint Eastwood atuando e dirigindo depois já da fase que ele começa a se dar bem na direção. O filme do Clint Eastwood que eu escolhi pra quarta posição é o filme A Troca. Agora vamos falar de um dramão, dramão da porra, e esse drama vai contar a história de uma mulher que tem o seu filho e que um belo dia esse filho some e ela fica desesperada atrás desse filme por anos e ela trabalha em um lugar ali de atendimento telefônico e um certo dia contatam ela dizendo que acharam o filho dela, mas quando entregam é uma outra criança, é uma criança diferente e mãe não confunde isso, né? E então ela começa meio que desprezar aquela criança e meio que ir atrás do real motivo que estão fazendo isso com ela. A polícia está tentando enganar ela pra não ir pra cima do crime e conseguir realmente descobrir o que aconteceu com o filho dela. Um filme realmente emocionante e ainda traz a Angelina Jolie fazendo um papel de destaque. Parece que o filme é feito para a Angelina Jolie atuar, porque é um filme dramão que tem praticamente a protagonista o tempo inteiro e mais nada e ela vai passando por vários motivos. Ela tem um cunho dramático muito bom. Quem quiser saber os melhores filmes de Angelina Jolie, eu deixo aqui o link dos cards pra você assistir os melhores filmes da Angelina Jolie que eu já fiz também no canal. O filme é troca, ainda traz o John Malkovic aparecendo no elenco em momentos bem interessantes e tentando ajudar ela no desenrolar dessa trama, que é uma trama maravilhosa dirigida pelo Clint. Em terceiro lugar, novamente o Clint atrás e na frente das telas, vamos falar do clássico Os Imperdoáveis. Eu acho que, se eu não me engano, é um dos últimos filmes de Wester que ele faz. Se tem outros depois, vocês comentem aqui abaixo, porque eu não me recordo de filmes depois desse, no cunho de Wester ainda. Mas esse, ele é ainda aquele cara que tem que fazer uma vingança, ele é chamado ali pra tentar defender algumas pessoas. E ele tem um companheiro também nesse filme. Nesse filme tem a parceria dele com Morgan Freeman, que vai ter em outros filmes. E Morgan Freeman faz um papel sensacional também, sendo ali meio que o fiel escudeiro dele naquela trama, que é uma trama central de Wester, ajudar um vilarejo e combater os malfeitores. E ele faz muito bem esse papel. A cara do Clint Eastwood é feito pra ser cara de pistoleiro de velho oeste. Isso é inegável. E esse filme tem outras coisas, como dramaticidade em alguns momentos tristes do filme, e muita ação como é um filme de Wester. Fora os diálogos e frases clássicas e bordões que saem desses filmes, que são maravilhosos. E na segunda posição, vamos escolher um filme que realmente já é um clássico, mesmo sendo até que contemporâneo. Vamos falar do filme Menina de Ouro. Menina de Ouro também, o Clint Eastwood atua, só que dessa vez ele não está no protagonismo. Ele é um dos personagens só. Ele é o empresário de uma garota que é pugilista, e ela vai do céu ao inferno. E ele vai acompanhando essa trajetória. E novamente, Morgan Freeman faz parte do elenco, fazendo o papel do treinador dessa garota. Então ele está ali no ringue com ela, fazendo várias cenas. E essa garota é interpretada por nada mais nada menos que Hilary Swank, que vence o Oscar por essa interpretação. Já tinha vencido um Oscar antes, por Meninos Não Choram, e vence de novo. Ela sempre atua muito bem. E quem quiser ver um vídeo com os cinco melhores filmes dela, também vai subir aqui nos cards. E o filme conta essa história dela, do auge até o declínio. Ela chega a conseguir lutas grandes. O empresário dela consegue alguns acordos bons. E tira ela de alguns acordos furados também. E o filme vai tratando a pugilista em forma, muito bem. E depois do declínio dela, ela já fora de forma. E com alguns problemas de saúde. Então o filme vai ter várias coisas que não dá pra dar spoiler. Mas pra quem gosta de filmes como, por exemplo, Touro Indomável, vai gostar desse clássico, que é um filme muito bom. Menina de Ouro virou um filme até de TV. E um filme que é aquele lance meio triste pra ganhar Oscar. E por isso que a Hilary Swank conseguiu vencer o seu. O filme realmente tem uma dramaticidade muito forte. Não tem tanta ação, apesar das cenas de luta. Mas o filme, ele é de tirar lágrimas. Se você não chorar nesse filme, você é mentiroso. E na primeiríssima posição, vamos falar do grande. No clássico contemporâneo de 2003, sobre meninos e lobos. Sobre meninos e lobos, eu já falei nele aqui no canal. Uma crítica mais completinha dele. Então vai subir nos cards também. Sobre meninos e lobos, conta a história de algumas crianças que vivem ali na mesma rua. E um certo dia, elas são chamadas para um passeio de carro. Onde ali vai acontecer violências sexuais. E vai acontecer coisas que ninguém imagina que aconteceria. Mas é a realidade. Retrata muito do que pode acontecer na vida real. E do que acontece na vida real. E depois disso, esses três garotos se encontram depois de adulto. Cada um deles com esse trauma de um jeito. Um teve que virar policial. Talvez esperando uma compensação por isso. O outro teve que virar bandido. Já foi preso. Tem alguns problemas. E hoje em dia, trabalha com a sua filha. Ali numa loja de departamentos. Num depósitozinho. E o outro, você vê que é um cara que está mais debilitado mentalmente. Nem mostra ali com o que ele trabalha. Ele fica na casa dele vendo uns filmes meio doidos. E a esposa dele também faz parte dessa trama. E é uma trama sobre injustiça. Injustiça e sobre conflitos das pessoas com os seus traumas. Como cada um lidar com isso. E como as pessoas se encontram em momentos diferentes da vida. Essas três pessoas se encontram depois de acontecer mais um acidente. E agora um acidente depois deles velhos. E esse acidente vai mudar muita coisa. Na cena desse acidente, o cliente mostra sua maestria. Para filmar de cima a cena. E fazer uma das cenas mais clássicas do cinema. O ator principal do filme é o Champagne. Que faz essa cena. Que praticamente foi essa cena que lhe deu um de seus Oscars. Então ele faz com maestria. O elenco também tem Tim Robbins. Que faz o papel do cara sombrio do filme. Ele faz o papel da dúvida. Ele simboliza a dúvida no filme inteiro. E ele está magnífico. Tem horas que você tem medo dele no filme. E essa parceria de Champagne e Tim Robbins funciona muito bem. Outro cara que está no filme é o Kevin Bacon. Fazendo o terceiro personagem que foi falado. Ele é o policial. E um dos policiais que ajuda ele. É outro grande ator. Que é Lawrence Fishburne. Também faz parte do elenco. Com um elenco desse. O filme não poderia dar errado. O filme é uma readaptação do livro Mystic River. Que também é o título original do filme. E a readaptação é muito boa. Todos que leem o livro dizem que o livro é maravilhoso. Mas também não conseguem dizer que o filme perde para o livro. Que é difícil. Geralmente o filme perde para o livro. Até para o livro ser um pouco mais completo. Então nesse caso. A readaptação é praticamente perfeita. E o Clint Eastwood chega no seu auge. Entregando uma obra-prima do cinema. E se você não viu. Vá e veja. E se você chegou até aqui. E gosta do nosso canal. Não deixe de participar. Como? Sendo membro do canal. Para ser membro é fácil. Você paga um valor simbólico. E contribui para que a gente continue fazendo resenhas. Top de 5 filmes. Fazendo top de ator, de diretor. Fazendo conteúdos para vocês. E sendo membro você vai receber conteúdos exclusivos ainda. Que eu vou armar muita coisa legal para vocês. Então se você chegou até aqui. E quer ser membro. Tem um botãozinho azul. Para você ser membro. E ajudar esse canal. A não sair do ar. Valeu galera.